Oi e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e estamos aqui pra mais uma make da cápsula. É super cedo, hoje eu tô gravando pra vocês super cedo, porque eu tenho um dentista e sim, vou montada pro dentista porque depois eu tenho um outro compromisso, vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que essa maquiagem vai durar aí porque tá bem quente, eu vou pro dentista aqui que ainda não tem atrito aqui com essa região e eu tô com o ventilador ligado, gente, porque tá muito, muito quente aqui em Salvador e eu reuni também aqui dois produtinhos a mais pra usar hoje nessa preparação de pele um porque um dos produtos acabou e o outro porque vai ajudar nessa fixação na maquiagem então já quer saber quais produtinhos são esses, fiquem por aqui comigo, ainda tô um pouquinho fanha mas graças a Deus tô bem, bem melhor. Vou começar, estou aqui com meu cabelinho presinho, parte de um ao meio vou prender aqui nas laterais pra não sujar tudo de maquiagem e eu uso essas mini piranhas a que a gente chama de piranha, tá? E temos o que? Barulhos aí, né? De obras dos vizinhos porque não sabemos, mas é isso. Vou começar, minha pele já está limpa, é importante dizer de pre-make, eu usei Suavize de LF Pro na área dos olhos, usei hidrogel nutritivo de Minas Secrets no restante do rosto, na área dos olhos também usei um pouquinho de Bepantol Derma e usei como protetor solar o Botsam, tá? Antioliosidade, fator de proteção 30 que eu estou testando então foram esses os produtos que eu usei hoje aqui na pre-make e vou usar agora o Visela Gotas Fix, a blindagem de Dona Visela e eu venho diretamente na pele, eu não aplico na base e é bem pouquinho, gente, eu não passo muito produto pra gente não ter um efeito indesejado, tá? notem que ele dá um viço na pele deixa agir aqui por uns segundinhos pra eu vir com os demais produtos e eu já vou dizendo pra vocês que o primer que eu vou usar hoje é o Pele Brindada de LF Pro que é maravilhoso, né, gente? Não tem como não ser bom neste primer ele é incrível e a Lu sempre fala que ele não tem nada a ver com a técnica Pele Brindada o nome do primer é esse porque ele realmente ajuda na fixação mas ele não foi um primer pensado exclusivamente para essa técnica, tá bom? ele é um creminho eu tô com a espinha monstra aqui, gente pode não parecer aí que tá tão monstra mas ela tá monstra e ela tá doendo e ela já tá bem melhor, inclusive porque eu também tô passando um outro produtinho à noite que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de penteadeira cápsula que é da linha Botique de Oboticário que tem me ajudado com essa espinha aí porque, meu Deus do céu é aquelas famosas espinhas carnais olha só o efeito blur que esse primer dele é muito muito bom tem que espalhar direitinho porque senão ele fica só na superfície e aí não dá certo e aí você diz que o problema é do primer não é, o problema é seu que não espalhou o produto direito, tá? e talvez a preparação hoje demore um pouquinho mais contadíssima, né? eu vou sair e tua pele tem que estar bem preparada eu tô com as bases da Benefit aqui só que elas são bem hidratantes, gente e pro calor que tá aqui elas não vão durar e pelo atrito do dentista sinto que elas não vão durar então eu vou na minha Matte Effect que ela tá bem bem no final não sei nem se eu vou conseguir usar ela aqui ó já ouvi barulhinho eu espero que dê pra eu usar dos dois lados e aí eu já ponho uma outra base na penteadeira cápsula que inclusive eu não separei outra base porque eu achei que essa daqui ainda daria mas já fez barulhinho aqui isso quer dizer que não vai dar olha só vou ter que realmente sugar tudo aqui pra essa make de hoje e já colocar uma outra base pra finalizar na penteadeira cápsula e vai ser uma outra base de aboticário também porque já tá nos finalmentes ou eu vou pra Eudora? hum que dúvida cruel acho que eu vou pra Eudora porque eu já acabei com a da Nina ano passado já repus inclusive acabei com essa daqui que eu já não acho mais pra comprar eu vou ver até se eu acho no site que a nova é muito boa gente mas eu amo essa base eu tô aqui realmente tirando toda e qualquer última gotícula que tenha nela vou pegar um espelho pra verificar o acabamento da base se tá tudo ok aqui né porque como eu disse tem que tá tudo muito nos conformes aqui é do queixo vou trazê-lo aqui pro pescoço esse restantinho que tem aqui no pincel faz acabamento dos cantos e ainda bem que pelo menos deu pra completar a make de hoje porque temos mais um produtinho aí pro nosso acabados de janeiro estou feliz porque estava na proposta final dessa base mas como eu disse é uma das melhores e eu já não encontro mais pra vender vou usar o estante age ring rising arise da Maybelline como corretivo e estou alto honey olha só ele ilumina mas não é tão estourado quanto outros que eu tenho enquanto o antigo honey que eu tive que era muito mais estourado e eu sinto também que ele está mais hidratante passei aqui vou pegar minha esponjinha mini de Mari Saad e vou espalhar por onde eu sempre começo geralmente é queixo nariz testa e por último os olhos porque assim eu deixo esse corretivo dar uma sentada na região olha só que coisa linda que fica esse corretivo trouxe aqui para a área dos olhos os olhos hoje vão ser bem simples apesar de ser a paleta crystal de Nina vamos ter outras oportunidades de usá-la em tons mais bafônicos mas está de dia vou sair pela manhã então não quero usar nada assim de muito brilho a não ser que seja no cantinho mas no restante do olho eu não vejo necessidade de tanto brilho por conta do horário né eu vou estar aí pela rua vamos de pozinho de Marina Smith amarelão para a gente selar todo esse corretivo e a gente vai aqui com capricho e cuidado porque eu tenho o que? um olho que lacrimeja muito e eu vou para o dentista e ele com certeza vai lacrimejar bastante eu gosto dessa base porque ela inclusive é bem resistente mas eu também vou levar hoje o meu pozinho da Vult para fazer qualquer acabamento que eu tenha necessidade depois que eu sair do dentista olha só vamos conferir aqui eu ainda quero um pouquinho mais vou pegar aqui e assim estou fazendo uma careta horrorosa vou pegar um pouquinho mais para o outro lado também pronto caretinhas feitas vamos de pó solto e aqui está o x da minha questão porque eu estou usando o produto da cápsula e é o pó de Bruna Malheiros e vocês sabem que eu e esse pó a gente não é tanto amor assim né então vou começar aqui pela região do queixo e da lateral do rosto e eu já estou aplicando e meio que dando batidinhas meio não né dando batidinhas para esse pó já ir selando aqui incorporando a minha pele e não manchar tanto porque notem que ele dá uma manchada e olha que minha base já está basicamente seco aqui mais a região aqui no buço e nariz no nariz eu gosto sempre de dar uma caprichada a mais porque eu uso óculos e essa região a região que já vem com um pouco mais de oleosidade mais rápido vamos aqui o restante da maçã onde está a espinha eu aplico e dói olha aqui a monstra o queixinho eu sinto que ainda dá uma manchadinha então vamos dar mais umas batidinhas aqui esse restante do efeito esbranquiçado eu vou tirar com pó compacto mas vamos para a testa meio também a gente dá aquela caprichada porque é sempre onde fica mais oleoso e traz aqui uma nuvenzinha para o restante dessa testa vamos deixar aí agora agindo enquanto isso vamos para os olhos que vai ser super básico fácil tranquilinho de fazer vou começar com pincel aplicador nesse tom de marrom aqui que é um tom de marrom mais chocolate assim cremoso chocolate ao leite cremosinho e eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel e já dando aqui uma subida para o meu côncavo também porque não tá olha só só por ela aqui para mim eu falei um esfumadão com essa sombra já estaria mais do que maravilhosa porque ela é muito boa pigmentada fácil de esfumar nota que a minha pálpebra não está nem com tanto corretivo assim e ela esfuma bem é uma qualidade das paletas de Nina é que com a Eudora que elas esfumam muito bem e eu já sinto os meus cantinhos lacrimejando sim é uma realidade e eu quero usar este tom alaranjado no restante da minha pálpebra eu vou pegar um pincelzinho de esfumar que foi um pincel que eu usei durante a minha semana o laranjinha vem e eu vou esfumar ele aqui vou fazer meu pão externo e vou esfumar as cores mesmo que se fundem mas aqui vocês notam o laranjão vou fazer a mesma coisa do outro lado olha só está esfumadão e prontinho vamos seguindo eu estou suando e aqui está marcando o pozinho que eu passei nessa região do bigode então já vou vincar a esponjinha aqui antes de vir com pó compacto vou começar com o Fuse Mood de Ruby Rose o meu tom é o se eu não me engano é ME 100 eu sei que 100 eu tenho certeza eu só não tenho certeza se é ME mas eu acho que é sim e esse foi um pozinho que eu gostei bastante de Ruby Rose eu já estou aqui dando uma uniformizada naquele pó de Dona BM Beauty e agora venho com o meu pó de Vult um pouquinho assim ó dessa região de zona T pra aumentar mesmo a fixação simples que eu gosto esses tons esfumados agora a gente vai de blush e vou usar hoje gente o bronzer da mais vaidosa tá vou utilizar ele porque ele é a cara do verão como eu disse tá muito calor muito sol olha só como que ele é facílimo de esfumar fica aqui essa névoa cintilante já trago aqui também pra minha nariz pronto vamos vamos de contorno e é paleta play de contorno da Lysance pego aqui dois tonzinhos faço aqui essa carinha de metida como diria boca rosa porque aqui eu pego meu contorninho natural venho aqui um pouquinho de papada também aqui dando aquela esfumadinha com batidinhas pra o produto entrar vou aproveitar e vou usar esse tonzinho aqui cintilante pra iluminar abaixo da sobrancelha prontinho agora a gente vai de bruminha e a bruma vai ser também da Visela vamos de Real Fix fixador de maquiagem porque gente porque esse aqui realmente fixa muito e pronto dei um banhozinho aqui no meu rosto com a Real Fix de Visela e a gente vai aproveitar que a bruminha tá secando e a gente vai usar a máscara para cílios Intense Brow de Oboticário pra pentear e já daqui na escurecidinha a minha está quase seca e eu estou sem backup e eu tô querendo fazer um truque que eu tenho com uma mais baratinha que eu tenho aqui porque o aplicador dessa daqui é muito melhor pronto sobrancelhas penteadas a gente agora vai para os cílios e eu vou usar a Mega Blaster Crush de Color Trend e eu não sei se vocês já estão vendo mas eu já estou aqui lacrimejando vou terminar a aplicação da máscara de cílios vamos continuando e vou de iluminador e eu vou usar um iluminador mais aparecido eu não quis botar nada tão parecido nos olhos mas eu vou com o iluminador de Make B que é super aparecido vou tentar moderar vou vir aqui com o meu pincelzinho de iluminador como é que você modera com isso aqui gente isso aqui ó não tem como moderar com ele ele é muito maravilhoso para o nariz vou colocar um brinco aqui com vocês que eu amo muito e que é super fácil de combinar com tudo quando eu for sair eu vou trocar de roupa não vou trocar agora para não sujar né porque eu ainda vou mexer com makes e não quero sujar o vestido que eu vou usar vai ser um vestido leve de verão brinquinho tá aplicado tô pensando de fazer uma frescurinha aqui de um cantinho com essa sombra iluminador essa sombra não né esse iluminador aqui desse pó multi efeitos aqui olha só que ele é mais escratinho doradinho fica bonito mas ainda fica tão chamativo seguindo a gente vai agora de batom e eu vou usar um gloss porque como eu disse a vocês eu vou pro dentista então na hora de passar de deitar lá na cadeira do dentista eu vou ter que tirar né o gloss e eu vou usar o BT Marble Precious na Cotopas porque esse gloss deixa o lábio bem essa palavra nem existe encorpada que é um gloss encorpada meu lábio fica mais suculenta e ele tem um tom de bronze que é a cara do verão né olha só bonito soltei aqui os meus cachinhos que não estão 100% definidos porque eles ainda estão bem úmidos mas daqui até a hora dessa aí provavelmente já vai estar tudo perfeitinho e esse foi o resultado da make de hoje uma make mais verão com olho esfumado super simples uma boca gloss aquela pele iluminada efeito verão espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo em mais um sábado em mais um make da cápsula foi muito bom de ter aqui pega a make junta as makes junta os bronzes vamos fazer uma make assim mais verão pra veranear por aí fico por aqui mas volto amanhã com vídeo novo e lógico que te espero aqui no canal pra você que tá do outro lado um super mega big beijo fiquem com Deus eu amo muito muito vocês e tchau tchau